No Fala Kátia de hoje, o assunto é dependência química. Uma situação que muitas vezes é um beco sem saída para muita gente. Pode ser para você ou para alguém que você conheça. Eu gosto muito de tratar de assuntos pelos quais eu passei por alguma experiência. Mas esse assunto dependência química não é uma experiência que eu tenha vivido na prática. Nem conheço alguém muito próximo que tenha passado por isso. Então, as minhas considerações de hoje são apenas considerações. Coisas que eu penso, coisas que eu imagino que possam ajudar. Mas, infelizmente, a prática mesmo eu não sei te dar. A pergunta é da Marcelina Motim e ela diz assim Kátia, tenho muita dificuldade há anos. Luto contra a dependência química. Algumas vezes me senti confiante para seguir sem a substância. Se tiver alguma dica com relação a isso, agradeço de coração. Acredito que ajudará muito a mim e a tantas pessoas nessa condição. Então, eu tenho para mim que todos os desafios da vida são superados com consciência. Mas, no caso de dependência química, outra coisa está em jogo. Não apenas a consciência aqui, né? Nessa área do pensar. Ou mesmo na área do sentir. Mas, a consciência do corpo também está em jogo. Porque a dependência é algo do ego. E o nosso ego tem quatro partes. O ego depende. O eu não depende de nada. O eu é pleno. Então, quais são essas partes do ego que dependem, que se viciam, que necessitam de uma substância? O corpo físico, a vitalidade, as emoções e a mente. Estas são as quatro partes do ego. A gente vai lidar com estas quatro partes como se fossem duas. O corpo e a energia vital. O corpo e a saúde. E as emoções e a mente. Então, duas partezinhas. O corpo, eu vou chamar a primeira parte. E a segunda parte, eu vou chamar de mente. Só para facilitar. Então, o corpo vicia também. O corpo se torna dependente de substâncias. E disso eu sei falar. Porque eu sei que o corpo vicia em açúcar. O corpo vicia em farinha. O corpo vicia em lactose. E tantas outras coisas. Coca-Cola, cigarro. Substâncias que são tóxicas também. E o corpo vicia. E eu sei, e estudei, e já vi em mim, que é possível fazer o corpo esquecer uma substância. O jeito que eu sei é o jejum. Ou outras formas de desintoxicação. Eu estudei com o meu professor, Dr. Gabriel Cousins, que quando a gente faz um jejum por um período de aproximadamente cinco dias, às vezes chegando a sete, o corpo esquece completamente. E ele faz uma espécie de reset. Como um computador assim, que a gente desliga e liga de novo quando ele trava, o corpo também. Quando a gente faz um jejum, quando a gente faz uma desintoxicação profunda, o corpo esquece. Mas se a gente faz só o jejum, só a desintoxicação, como eu mesma já fiz, o corpo esquece, mas a mente não. Então, o corpo pode não precisar mais daquele açúcar, não precisar mais daquela farinha. Mas eu lembro da sensação boa que é consumir aquilo. Então, eu vou atrás. E não é uma necessidade física, mas uma necessidade mental, emocional do ego, de viver aquilo. Como é que a gente faz para se libertar disso? Eu também aprendi com o Dr. Gabriel Cousins que existe uma técnica que ele chama de ponto zero, onde a gente dissolve todas aquelas compulsões. E eu ensino isso, tenho até um curso online chamado Curso Ponto Zero. Você pode ir lá no meu site, spiritcoaching.com.br, e pesquisar a respeito. Lá tem bastante informação, mas eu não estou aqui para fazer propaganda desse curso. Eu estou aqui para falar disso, né? Que essa parte da mente, junto com as emoções, ela forma verdadeiras estruturas que estão praticamente vivas dentro da gente, como se fossem micro seres dentro de um ser que é você. E estes micro seres desejam, necessitam continuar vivendo daquela sensação. A sensação da substância química, da droga, do álcool, do cigarro, do açúcar e de outras compulsões. Fazer compras, contar histórias mirabolantes, mentir, jogar. Tudo isso é compulsão. Então, como a gente se livra disso, né? A gente pode aplicar técnica, como essa que eu falei, do ponto zero. Mas o que a gente quer mesmo é ir além da mente. Eu trouxe aqui para mostrar para você hoje um livro que eu amo. É um livro do Eckhart Tolle chamado Um Novo Mundo. Eu posso dizer que esse foi um livro importantíssimo para mim, que abriu minha cabeça, assim, que transformou minha vida. E eu li esse livro tem uns 12 anos ou mais, 13 anos talvez. Eu li, comecei aqui na primeira página, cheguei no final do livro e falei, meu Deus. E comecei de novo. De tão interessante que era. Nesse livro, o Eckhart Tolle fala, diz que eu comecei a falar que é o ego. O ego é esse cara que quer sobreviver. Ele é o personagem que eu sempre conto. Ele quer sobreviver. E ele tem as suas idiosincracias, o seu jeito de viver, cada um de nós. Todos os egos viciam em alguma coisa. Porque viciar em algo é uma forma do ego sobreviver. Porque ele é o vício. Ele é a dependência. O ego é dependente de tudo, gente. Ele é dependente de comida. Ele é dependente de carinho. Ele é dependente de atenção. Ele é dependente de tudo que existe na vidinha da idiosincracia daquele ego específico. E nesse livro, o Eckhart Tolle vai falar como que a gente vai além do ego. Porque o ego, esse personagenzinho que a gente vive e que quer viver a qualquer preço, ele nos atormenta dia e noite através da sua ferramenta mais poderosa que é a mente. Essa mesma que fica dependente da sensação que a substância química produz. Então, a mente nos atormenta com todo tipo de coisa. E o Eckhart Tolle diz que por conta desse tormento, a gente busca uma maneira de anestesiar a mente. Então, imagina que você está vivendo aqui e tem esse tormento mental. O falatório interno. Pode ser um falatório de que eu não sou aceita pela minha família, ninguém me compreende, eu não sou amada, fulano me abandonou, eu não sou digna de não sei o quê, eu não consigo arrumar um bom emprego. Sei lá, todos os tormentos que todo mundo tem. E a gente vai buscar um tipo de consolo para esse tormento. A gente vai buscar uma anestesia e a gente liga a TV e assiste a TV. E a gente vai beber álcool e a gente vai comer um bolo de chocolate inteiro e a gente vai usar drogas. Então, o corpo fica dependente daquela química e a mente fica dependente daquele estado. Que estado? De estar anestesiado. Anestesiado do tormento que a gente mesmo se colocou. Então, aqui nesse livro, Eckhart Tolle explica isso. Ele fala da necessidade de a gente se anestesiar. Essa anestesia é mais ou menos assim, aqui está a mente e o tormento. E a gente se coloca num estado submental. O tormento continua ali, a gente só não está sentindo ele. É igual alguém que tem uma doença e que só toma analgésico. A doença continua ali, você só não sente tanta dor. Mas o que a gente quer mesmo é a cura. A gente quer ir além da doença. A gente quer ir além de toda a confusão mental e do tormento. Ir além não é para baixo. É ir para cima. Então, tudo que eu falo aqui no canal, as dicas que eu dou, vai para a natureza, faz oração, meditação, presta atenção no seu corpo. Olha, mais de 200 vídeos aí para você se divertir. Tudo isso está falando para você ir além da mente, acima dos pensamentos, para um outro lugar e não para baixo. Então, aqui na pergunta da Marcelina, Apesar de eu não ter a experiência da dependência química nesse nível, eu tenho a experiência da dependência de laticínios. Agora, quimicamente dependente de laticínios. Eu dizia, muitos anos atrás eu dizia assim, a minha taxa de queijo no sangue está baixa. Porque a molécula do leite é semelhante à molécula do ópio. Olha que interessante. Quimicamente tem alguma coisa ali. E eu fiz jejum. Eu limpei meu corpo, mas eu ainda precisava da sensação que aquele consumo me proporcionava. Com várias vezes de desintoxicação para mim, e também indo além, trabalhando com a limpeza da mente, das emoções, trabalhando com a meditação, eu fui além. E essa dependência de laticínios saiu. Eu entendo que a dependência química de certas substâncias são ainda mais fortes e poderosas do que um queijo. Mas eu acredito também que o mecanismo me parece ser semelhante. Todo mundo quer se anestesiar da mente, porque a mente é o grande tormento. Mas não é por aí. O desenvolvimento da vida, o desenvolvimento de você abrir o seu coração e viver, ele vai além da mente. Então, aqui para a gente resumir e chegar a uma conclusão, eu diria assim, vamos desintoxicar o corpo, vamos desintoxicar a mente e vamos ter consciência para ir além dela. Tudo isso é um grande desafio, mas eu tenho certeza absoluta, Marcelina, que se você for além da mente e conseguir essa desintoxicação do seu corpo, você vai ter uma experiência tão boa para contar. e o seu coração vai abrir de tal maneira que você vai ser responsável pela transformação de muita gente. Eu tenho certeza disso. E a gente termina por aqui esse Fala Kátia de hoje. Mais uma vez eu te convidando a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação. E se você gostou do vídeo, gostou aqui da minha resposta, deixa um gostei para mim, deixa um comentário para mim e a gente vai se encontrando. Hashtag Fala Kátia se você tiver uma pergunta. Um beijo.